Os máximos passam automaticamente para médios quando a câmara voltada para a frente detecta a aproximação de outros veículos em sentido contrário. Ao ultrapassar ou ao entrar numa localidade, em seguida os médios regressam automaticamente à posição de máximos. Esta função é ativada a partir do ecrã multifuncional e ao ligar os máximos. Legenda por Sônia Ruberti